A visão de mora, mora, vocês sabem bem A palavra vale o tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem? Eu nunca andei na linha, menos é no trem Porque a visão é uma só pra aqueles que não gostam Fala do, fala de nós, mas fala pelas fãs Só de ouvir o papo reto, vagabundo treme Sabe que nós joga fora, o bloco é sem lei A vacilação tá aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem e mulher Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Se tentar pegar o Juninho, vai ficar enguiçado Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tentar peitar o bobo, vai vai chuva de aço Abraça o papo, papo não te abraçar Tá passando nada, nem fomega camuflada Só pra confirmar, só pra confirmar, só pra confirmar A visão do mora, mora, você sabe bem A palavra vale um tiro, porque nós é o trem A visão é uma só pra aqueles que não gostam Fala do, fala de nós, mas fala pelas costas Só de escutar o papo reto, teu montão já tem Sabe que nós joga fora, o bloco é sem lei Vacilação tá aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem e mulher Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tentar peitar o bobo, vai ficar pegado Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Se tentar pegar o Juninho, vai ficar enguiçado Tá mais coisa Valeu, Juninho Acho que é o trem Não, 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 não